Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Flávio do canal Casal Aqui Se Faz. Estamos aqui em Bonito, cidade maravilhosa, com bastante passeio, gastronomia, vai comer um jacaré, mas a gente tem que ter um lugar legal pra você descansar, né? Hospedagem perfeita e eu posso te falar que é o melhor custo-benefício da região, porque primeiro, nós pesquisamos e com uma pegada muito top, principalmente pra viajantes de moto e pra você que ama viajar de carro como eu e minha esposa. Aqui é o famoso Hotel Bonito Motobox, um hotel completo, que são esses contêineres maravilhosos, com climatização de ar-condicionado, o Wi-Fi, café da manhã, cama aconchegante e ótima localização, porque aqui em Bonito tem uma ruazinha, gente, que é maravilhosa pra você ir à noite, tomar sorvete, você também ir no restaurante, é muito top, então ótima localização. E o melhor, como eu disse pra vocês, que em Bonito, como tá em ascensão, tá em alta, a gente sabe que os preços aqui, principalmente de passeio, tá um pouquinho acima, mas aí o que você faz? Vai vir pro Hotel Bonito Motobox, vai economizar e vai ter qualidade, que é uma coisa que a gente sempre frisa, um hotel perfeito pra você viajante, tá? A gente vai filmar aqui, tem piscina, tem uma área lá em cima, né, pra você que quer ficar com os amigos tomando a sua cerveja, tomando o seu refrigerante, muito top, eu vou te mostrar lá em cima e vou te mostrar como é o interior dos quartos aqui. Tamo junto! Tchau!